O Pato Vinha Cantando Alegremente O Pato Vinha Cantando Alegremente O Pato Vinha Cantando Alegremente O Pato Pateta Mergulhava de vez Na toma que a marreca levantava Era tanta gritaria dos que estavam em volta da lagoa gargalhar O Pato Vinha Cantando Alegremente Quem, 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 quem O Pato Vinha Cantando Alegremente Quem, 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 quem Que o Pato Zangado pra casa voou E a grita foi assim Quem, 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 quem Eu não sou o Pato Quá, Quá, Quá O papo vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O papo vinha cantando alegremente Quem, 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 quem? O papo na água, marreca na terra O pato na água, marreca na terra O pato vinha cantando alegremente Quem 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 O pato vinha cantando alegremente Quem 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 O pato pateca mergulhava de vez Na cama que a marreca levantava Era tanta gritaria dos que estavam Em volta da lagoa gargalhar O pato vinha cantando alegremente Quem 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 tem